Tu era aquele cara que não gostava da escola e ficava quietão, ou eu não gostava e já... Mano, eu não gostava da escola, mas eu gostava dos meus amigos, tá ligado? Dos professores, de alguns professores. Das convivências, das vivências. E tals, mano. Mas tem uma história muito curiosa, mano, que quando as pessoas descobrem isso, assim, de cara, elas ficam surpresas, porque eu briguei com um professor de história, eu briguei real de trocar suco na sala, tá ligado? Foi, mano. Tá, porra. Mas, tá aí a questão, ele era um professor de história, mas ele era bolsominion, mano. Então foi recente. Foi. Foi em 2018, tá ligado? Aí, pai, eu cheguei lá, mano, ele tava botando atividade sobre Bolsonaro no quadro, pai. Tá ligado? Eu peguei e falei. Atividade sobre Bolsonaro? Eu falei a ele, irmão, política tem tudo a ver com história, mas não dessa forma que você tá colocando. Ele disse que eu era um marginalzinho, tá ligado? Ele falou, você é um marginalzinho, você não tem estudo. Olhei pra cara dele, eu... É o que, rapaz? Ele é isso mesmo, eu nunca gostei de você. Aí eu olhei pro outro canto da sala, mano, eu vi o parceiro chamado Ariel, tá ligado? Que eu espero muito que ele esteja vendo isso e ele confirme essa história, tá ligado? Ele olhou assim, mano. Ele olhou assim e ele... Bate que eu separo. Assim mesmo, mano. Aí eu... Aí ele falou, você é um marginalzinho e tipo, quanto mais ele ia falando, ele ia chegar mais próximo de mim. Ele tava te humilhando real assim, velho. E a sala toda não gostava dele, mano. Porque ele era o real branco, mano. Ele era o real branco mesmo, tá ligado? O real branco porque ele botava as histórias que não tinha nada a ver, mano. E sempre que eu tinha a oportunidade de falar sobre história, eu botava na cara. E ele me odiava, mano. Ele me odiava, tá ligado? Ele me chamou de marginalzinho, traficantezinho. E tipo, em toda gincana, mano, que tinha lá, eu fazia rap, tá ligado? E ele via e eu tirava a depo que eu sou foda, eu sou pica mesmo, tá ligado? Aí ele falava, mano. Só porque você faz um rapzinho que viu outra gente escrever você... Pô, você é homem. Aí quando ele falou, pai, eu... Bufo. Na hora que ele falou isso... Já era. Eu levantei pra essa... Pode falar tudo, só não fala da minha mãe... Só não fala da minha mãe e do rap, pai. Do rap, não. De manhinha e do rap, não. Aí eu levantei na onda, né, mano. Aí ele me peitou, mano. Tipo, eu como aluno, mano, eu sei que eu não deveria ter feito isso. Mas ele como professor mais ainda, mano. Com certeza. Ele me peitou, ele veio falando e esticando o dedo em minha cara, porque ele não gostava de mim, mano. Tá ligado? Mano, apontar o dedo na cara, velho. Aí eu conheço a ajuda desse parceiro. Aliás, tamo junto toda a vida. Você tá ligado? Você fortaleceu nós pra caralho naquela briga lá. Pau, parceiro. Pau, parceiro levantou. Ele chegou perto, eu joguei nele, pai. Ele não teve conversa, a gente trocou soco na sala. Aí acabou que ele foi demitido e eu fui expulso. Os dois? Foi demitido e eu fui expulso. E ele era grandão, pá? Não. Ele parecia o Zé Rafael do Bahia, mano. Que hoje é do Palmeiras. Ah, mas o Zé Rafael é corpudinho, pô. Não, só facialmente mesmo. Mas, pô, ele me deu murro, pai. Eu dei murro nele também. E ele soltou primeiro? Não, eu soltei primeiro. Tá doido? Tá doido? Ele chegando perto, pai. Eu já olhei pro parceiro. Quando o parceiro falou, mano. Eu peguei, eu já... Pai, ele foi chegando perto, eu já tava já preparado. Eu, é, pai. Ele vai tomar. Tá ligado? Ele vai tomar. Aí ele chegou perto, ele tomou. Aí eu fui expulso só por isso. A diretora falou. Ela falou isso. Só por isso? Ela falou isso. Do que? Ela chamou os alunos todos, tá ligado? Aí todo mundo falou. Não, ele sempre faz isso e tal, e tal, e tal. Ele sempre age assim. E as perguntas que ele tinha, mano, colocado no quadro, tá ligado? Ficou lá. Aí a diretora vira e não concordou nada, né, mano? Óbvio. Nossa, mano. O cara, ele foi contra as atividades curriculares da escola. Sim, sim, mano. Ele colocou um bagulho da visão bolsonarista na lousa ensinando o bagulho distorcido pra molecada. Tá ligado, mano? Isso é atiração, hein, mano? A diretora viu, a diretora pegou, mano. Tem um norte, mano. O professor, mano, minha mãe é professora a vida inteira. Ela tem que seguir as atividades curriculares, mano. Sim, mano, sim. O bagulho que o governo, de alguma forma, impõe ali, né, mano, pra você ensinar pros alunos. Mas nunca teve esse bagulho novo. Mas o professor impõe muito, mano. Sim, mano. O professor impõe muito. Sim, 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 mano. Na minha época de escola, o professor chegava e... Vocês estão malucos se vocês falarem pro pai de você votar em tal pessoa. Mas ideia, mano. Esse cara diminuiu o nosso salário e não sei o que, tá ligado? Independente. Nem lembro que era o candidato na época. Professores, mano. Mas eles, tipo, impõe desse jeito mesmo pra nós. Se são burros se vocês votarem nesse cara, tá ligado? Sim, sim, tá ligado? Eles se acham superiores aos alunos, mano. Sendo que não é assim, mano. O real sentido de professor, mano, vem de sem ser mesmo, tá ligado, mano? Você aprende e ensina, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí